Chegou o último sextouro do ano. Foi dada a largada para a contagem regressiva de 2024, minha gente. E nessa reta final, a Prefa preparou o Réveillon para gerar o curtir. Sai daí não, que eu vou te contar tudo o que te espera no dia 31. Tá quase tudo pronto. Nossa Orla vai receber uma virada de ano pra lá de especial. Isso porque a gente vai desfrutar de um dos maiores shows pirotécnicos do Brasil e de uma homenagem à Rainha do Rock, a Rita Lee. Neste domingo, a partir das 10 horas da noite, acontece a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal com Beto Libanda, além da participação especial da cantora Paula Lima. O tributo à Rita Lee traz no repertório sucessos que marcaram a trajetória musical da Rainha do Rock brasileiro, que completaria 76 anos no próprio dia 31. Os shows acontecem aqui nesse palco montado na Praia do Gonzaga. Chega cedo para acompanhar tudo de pertinho. E para receber o novo ano em grande estilo, a gente vai ter 14 minutos de queima de fogos que vão iluminar todo o céu da nossa orla. Com efeitos sincronizados que misturam cores com luzes inéditas, desenhos de coração, estrelas cadentes e muito mais. Os fogos de artifício estarão distribuídos em 10 embarcações ao longo da orla, ancoradas a 400 metros da areia, garantindo toda a nossa segurança. Tudo de mais moderno em pirotecnia com a mesma tecnologia utilizada na Disney, Dubai e Pequim vai rolar aqui em Santos. Vale lembrar que o show é para todos, já que os fogos são de baixo estampido. Um verdadeiro espetáculo que promete emocionar o público esperado de um milhão de pessoas. E para curtir os primeiros minutos de 2024, o swing da banda Feel Good, que terá como convidados especiais Paula Lima, Mona e Gibi Wagner, vai tomar conta da Praia do Gonzaga. Ó, e pode ficar tranquilo porque a Prefa reforçou toda a segurança para você curtir com tranquilidade. Serão mais de 500 agentes de segurança entre guardas municipais e policiais militares durante a passagem do ano. E para dar ainda mais suporte a toda essa estrutura, drones estarão à disposição da corporação e do Centro de Controle Operacional. Minha gente, nossa equipe só tem a agradecer pela companhia de vocês durante esse ano. Aprendemos, crescemos e estamos saindo de 2023 melhor do que entramos nele. Esperamos que você também. Feliz ano novo. Fui! 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 Fui!